Olha, você que anda numa secura espiritual tremenda, achando que não tem jeito, não, para com isso. Veja o que Deus mandou Isaías falar, capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Você é o sedento? Ele vai derramar água sobre você. E rio sobre a terra seca, sua terra vai ser fértil. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sirva a Deus, dê um bom exemplo. Eles vão seguir o seu exemplo e vão ver que o Senhor Deus verdadeiramente é Pai. E verdadeiramente cuida de todos que são dele. Hoje é seu dia de levantar a cabeça e de marchar firme. Porque Deus te escolheu para ser uma verdadeira bênção. E qualquer pensamento errado está amarrado. Veja esse testemunho agora. Quanto tempo você sofria? Acho que tem muitos anos. Eu estou até com um caminhamento para me operar os joelhos. O joelho? Eu estava com sete hernias. Sete hernias? Artrose. E eu não estava virando o meu joelho. Agora está virando agora? E para andar com esse joelho, como é que era? Eu amarrava, hoje eu nem vim com ele com aquela... Amarras, amarras. Amarras nem? Agora está livre. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você. Pai, eu invoco o Senhor. Eu peço a tua ajuda. Eu clamo pela tua manifestação. Tanta gente que está sofrendo, precisando de ajuda. Meu Deus, venha tocar nessas vidas, operar essas pessoas e fazer delas verdadeiramente pessoas salvas e abençoadas. Em nome de Jesus, seja abençoado. E bom dia.